Fala galerinha, aqui quem fala é o João Gabriel Hoje eu tô gravando um vídeo de Clash Royale Eu tô com esse daqui de Gelo, Gigante, Valquíria Balão Horda de Servos Como que é mesmo? Exército de Esqueleto, Bruxa e Gigante Deu muito certo Depois que eu vim pra Arena 4 Eu consegui o Servo e o Gelo Daí eu tô subindo muito rápido E eu tô com 1334 E hoje eu vou ver se eu consigo subir Que é 1400 de Troféu E eu vou ver se eu consigo subir Então vamos pra uma batalha Eu vejo de vez em quando Minha internet buga Daí não dá muito certo, sabe? Mas vamos tentar Vou jogar o Esqueleto aqui atrás Vamos jogar o Esqueleto aqui atrás Vamos esperar que o que ia vir Daí eu jogo a Bruxa atrás da torre E depois o Gigante na frente Essa aqui não é a tática O cara tá esperto Vamos jogar a Área de Servos Não deu muito certo Mas Tudo bem A Bruxa vai dar conta Do Bebê Dragão Vai carregar o Gigante aqui E nós vamos jogar ele aqui 1,2,3 e foi E causa qualquer coisa Eu gosto de jogar tudo Que dá dano em área A Bruxa vai dar conta Daquilo ali E vai dar conta Daquilo ali Vamos ver o que vai dar Deu merda Igual Play Hard Vai dar merda Não deu Levou uma torre É Vou jogar um gelo Só pra congelar esses Baby Dragons Senão ele vai levar A nossa torre E vamos esperar carregar Vamos separar a Horda de Servos aqui Não foi muito separada Mas Deu para o resto Vamos ver Vai matar a Bruxa Não vai matar a Valkyria Não Não vai matar Vamos jogar a Bruxa aqui atrás E O Gigante vai carregar Nós já jogamos Depois jogamos o Baby Dragon Minha não joga agora Senão a Bruxa vai morrer É É Morreu Joga aqui Congela Joga a Horda E Não deu certo 40 minutos 40 minutos 40 E não deu certo De novo O cara só pode bombardeiro É É Perdi uma torre Perdi uma torre Vamos jogar Valkyria aqui Pra ver se dá um dano É Matou tudo Gigante Gigante na ponte Aqui Aqui E o cara não tem como mais parar isso Só sei que ele tiver uma flecha Mas Não vai dar conta Mesmo 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 Vamos a torre Levamos 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 E vamos ver se nós não conseguimos subir de arena Não vamos Mas Vai dar pro gasto 29 de troféu Sem baú Consegui carta comum Vamos ver Vamos ver agora 1366 O vídeo vai ficar por aqui mesmo E Vamos ver O dia que eu conseguir subir de arena Eu mostro o vídeo pra vocês Vou ver se eu evoluo essa carta aqui Deixa eu ver se tem alguma outra Não Então é essa aqui mesmo Melhorar 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 Como vocês podem perceber Aqui em cima Aqui ó Eu tô com 7 de XP Eu queria 8 Daí eu vou comprar Este baú Este baú aqui ó Baú do rei lendário Baú do rei Daí eu queria ganhar uma lendária Agora não tem nenhuma Mas Eu tô pronto Para abrir Abrir Este baú aqui ó Baú super mágico E se eu conseguir Eu ia querer Esta carta aqui ó Cadê ela? Deixa eu colocar aqui ó Por arena Que não é fácil Queria esta carta aqui ó Ou O dragão infernal Ou Lava round Ou se vem a peca Também tá muito boa Porque eu gosto muito da peca É uma carta muito boa Daí se eu conseguir subir de arena Daí eu vou ganhar Ou o cemitério Ou O Mago de gelo Mas eu queria muito cemitério também Daí se eu subir para arena 6 Cria muito O tronco e o mineiro Porque eu adoro O mineiro E o tronco Qual é a outra carta que eu gosto? O mago elétrico O mago elétrico é muito bom E eu percebi Que vai lançar Essa carta aqui É Como é o nome dela? É Arqueiro Mágico né Acho que é arqueiro Mas eu não gostei Eu vi um vídeo dele Mas Tem Tipo Mesmo que a vida da Mesmo a vida da Arqueira Mas não Não vai galera Parece que é muito fraquinho Dá Ele contra Acho que o Qual foi mesmo? Que eu vi? O servo Ele perdeu Acho que foi o servos Ou foi a ordem de servos Não lembro E minha mãe aumentou o som Ali no último Só para atrapalhar o vídeo Que bosta cara Mãe Desliga esse som Que bosta Tô gravando Ah merda Quando eles vão ligar Então o vídeo foi esse aqui mesmo Vou ver se eu chego na Arena 5 Obrigado Falou E Fui